Neste vídeo eu vim aqui falar do lançamento do cartão de crédito da bandeira Mastercard, o Jeep Card. Eu fiquei incomodado pela demora que eles estão para lançar esse cartão, porque foi no início do segundo semestre de 2021 que eles falaram que ia lançar, disponibilizou uma fila para todo mundo se inscrever e ficar na fila à espera desse cartão tão bonitinho, Jeep Card, Mastercard e segundo eles sem anuidade. Então como está demorando muito, nós já estamos chegando para o final do mês de fevereiro de 2022 e até agora eles não deram mais notícia, antes eles mandaram dois e-mails para nós escolhermos a estampa do cartão de crédito e escolher o que nós queríamos, enfim, dar a nossa opinião sobre o cartão de crédito. Nós já fizemos isso, já damos a opinião e aí eles deram uma parada. Então o que eu fiz? Eu fui atrás para saber o porquê da demora e se eles têm uma previsão para lançar o cartão de crédito da bandeira Mastercard, Jeep Card. Nesse caso é do Banco Fides, que se eu não me engano fica em Minas Gerais, fica ali entre Betim, Belo Horizonte e Nova Lima, coisa assim, tá? Ali nessa cidade, na grande Belo Horizonte, onde está a sede da Fides, onde tem a fábrica, né? A aplicação dos carros Fiat. Bom, então o que eu fiz? Fui atrás, corri atrás para poder, eu não só para sanar minha dúvida, para eu ficar sabendo quando é que vai ser finalmente lançado ou se não vai ser lançado e também para eu passar essas informações para vocês. Então o que eu fiz? Liguei para a assessoria de imprensa do Banco Fides, ok? A fim de saber como é que vai ser lançado esse cartão de crédito Mastercard, o famoso e tão esperado Jeep Card. Bom, aí eles me deram a resposta. Então eu falo da resposta, eu vou pedir o seguinte, você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva aí no canal, porque é de graça, galera, porque não vai gastar nada, nada versus nada. Seria bom você clicar no sininho, porque você clicar no sininho, o YouTube vai te enviar quando sair vídeos novos aqui do canal, ele vai te avisar e no máximo, no máximo 3 minutos ele já te avisa e também dá o seu like, o seu dislike, o seu comentário, a sua pergunta que nós estamos aqui para isso. Bom, galera, sem mais delongas. Então eu liguei para o Banco Fides, então eles me deram a resposta, esta resposta que eles me deram. Nós teremos ainda que aguardar, porque ele ainda não tem uma previsão para o lançamento do cartão de crédito, nem tampouco sobre a fase beta, eles ainda não sabem nem quando vai começar a fase beta. Por isso, por enquanto, quem ainda se tiver interessado no cartão de crédito tem que ficar esperando na fila, ou aqueles que ainda não se inscreveram, se inscreva na fila e para aguardar então o lançamento, que ainda não tem uma previsão pré-determinada para o lançamento. Mas que ele vai vir, sim, ele vai vir, que nós podemos aguardar que ele vai vir, é certo e líquido, mas não se sabe qual é a data. E ainda você que não entrou na fila do cartão de crédito do Jip Card e que entra na fila do cartão Jip Card, Facílimo, eu vou deixar para vocês o link na descrição, que vai te levar você para poder preencher o formulário e entrar na fila do cartão de crédito Jip Card da bandeira Mastercard sem anuidade. E também, se você ainda não quiser esperar, eu vou me inscrever, mas eu não vou esperar por muito tempo, tem outros, tem outros links de cartão de crédito, você pode escolher qualquer um, escolhe e vai pedindo, vai pedindo, vai pegando aqui os links, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo e quem sabe um desses te aprova, ok? Então galera, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e te desejo para você boa sorte!